A viagem da Euronews para a Europa continua e faz uma escala em Veneto, perto da cidade de Verona, uma região famosa pela produção e exportação de vinhos. Veneto é mesmo a maior região de Itália para exportação de produtos vinícolas para todo o mundo. Estamos na adega da Quinta Masi, uma empresa com forte vocação, exportadora e com uma tradição muito antiga, que remonta a 1772. Conosco temos Rafaela Ibuscaini, que representa a sétima geração nesta empresa familiar. Sete gerações é uma responsabilidade importante e imagino que sempre soube que este era o futuro. Exatamente, sempre soube que iria seguir os passos da minha família, porque efetivamente, nesta terra, as pessoas cultivam desde ter idade a paixão e a tradição dos vinhos Valpolicella e do famosíssimo Amarone. A empresa exporta para todo o mundo, incluindo o Reino Unido. Qual a importância do mercado britânico para a exportação da Quinta Masi? Certamente é um mercado primário, não só em termos de números, mas também e sobretudo porque o Reino Unido é um mercado fortemente consciente, onde a cultura do vinho está fortemente enraizada ao longo de gerações. É por isso que é um mercado de prestígio para estarmos presentes. Falando sobre o Reino Unido, não podemos deixar de mencionar o Brexit. Quais são as incertezas para os produtores e exportadores de vinho? De facto, é isso mesmo. Há muita incerteza derivada do facto de não conhecermos as regras do jogo e isso é uma preocupação. Seria necessário ter essa informação o mais rápido possível para fazer alguns ajustes. Por outro lado, os empresários estão acostumados a enfrentar mudanças e, portanto, tenho a certeza de que encontrarão soluções. Provavelmente também mudando a nossa posição no mercado britânico. Quais as consequências que um Brexit duro ou sem acordo podem ter na produção de vinho? O Brexit dura ou, em caso de um não acordo sobre o Brexit? Bem, eu acredito que aqui seja uma consequência que vai a descarta. Eu penso que, dependendo de como o mercado mudar, haverá também alterações no consumo dos cidadãos britânicos. A questão é, o consumo vai diminuir e os preços vão cair. Temos de ver o que vai acontecer e, com base nisso, os produtores vão tomar decisões. E, de consequência, a cascata é cambiando as decisões dos operadores europeus, ou italianos, em este caso, sobre a produção. E está a preparar-se para o Brexit? Obviamente que estamos a preparar o Brexit. Estamos em contato constante com o nosso importador britânico, que, devo dizer, tem uma atitude bastante relaxada. Afinal, já passámos por muitos desafios e vamos superar este momento também. Está confiante de que será encontrada uma solução? Estou seguro de que vamos encontrar uma solução.